Fala galera do canal Marcola Gamer, beleza galera? Olha a chuva, olha que som maravilhoso Ah, mas é bom, é bom demais. Galera, vamos jogar aqui, eu acho que um dos melhores jogos de destruição É jogos de... eu não sei nem como é esse tipo de jogo aqui, o nome que se fala Mas vamos jogar essa bagaça, que é muito show Espero que vocês tenham curtido aí, que vocês estejam curtindo na verdade Peraí, deixa eu arrumar minha espuma aqui do microfone que ela arrebentou Espero que vocês estejam curtindo a série também do Farm Simulator 2017 E é isso aí, então vamos lá amadores... Eu já joguei essa 200 de 200, essa daqui eu ainda não consegui passar, tá difícil pra caramba Mas, vamos lá galera, a trilha sonora desse jogo também é muito legal, é muito maravilhosa As músicas... só que infelizmente né, temos aí os direitos autorais Os tais dos direitos autorais, infelizmente não dá pra ouvir a música, beleza? Então é isso aí, vamos esperar o jogo iniciar aqui e vamos bater Tentar pontuar na bagaça aqui Canal Barcola Gamer, se você gostou deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações E é nóis! Galera, esse jogo ele demora muito pro load dele, né? Eu não vou editar, vou jogar do jeito que tá aí Olha lá, começou, só foi eu falar, vamos que vamos Vamos dar umas pancadas aqui Destruiu o nosso mustangão agora hein, velho Vamos lá, vamos lá Eu não peguei as manhas do jogo, tá? É a terceira partida Nossa! Que eu tô... que eu tô jogando Ah! Eu sei que eu tenho que bater Cumprir a meta que eles pedem aqui pra mim De pontos, olha o Hudson Hornet Uh! Relâmpago McQueen? Não, relâmpago McQueen não Dock Ah, velho E eu desativei o controle de tração, viu galera Que é pra bagaça dar aquela escorregada na curva Olha, ia dar uma pancada naquele ali Ó Nossa, fiz o cara... Olha o tamanho dessa porcariazinha Vamos cacetar ele hein Vai, vai, vai Ah, não deu, mano Ele é muito leve Ah, fiquei olhando aqui Bati Galera, mesmo esquema aí Vou tentar fazer do... Do Farm Simulator Vídeos de 15 minutos Já reparei que o pessoal não tem muita paciência De ficar vendo vídeos com meia hora, 40 minutos Eu postei inclusive... Uma partida O áudio ficou uma porcaria Ontem eu jogando com o Chapa Games Jogando... Nossa, o cara cacetou outro ali hein A gente jogando ontem o Forza Horizon 3 Ah, vai, vai Vou pegar essa caminhonete aqui hein Vai lá, vai lá, vai lá Ah, maravilha Nossa, mas eu também dei uma chumbada na parede Galera, eu não tô conseguindo Tô em décimo primeiro ainda Nossa Opa, a meta alcançada hein Mas tô em décimo ainda Porque na verdade Isso aqui é uma corrida de demolição, né E eu não tô na posição muito legal não Se não der nessa Na próxima eu vou tentar pegar um... Nossa senhora Nossa, se bater o inimigo de lado aqui Yes Sabia que isso podia acontecer Não dá pra cortar por fora Tá, eu já tentei O para-choque O para-choque voou longe ali hein Nossa O carrinho me jogou longe Olha lá Abateu Foi em décimo quinto velho Ah, eu perdi posições Vou tentar recomeçar Eu não vou esperar finalizar Por causa do load, beleza Então vamos tentar reiniciar aqui Vamos ver se a gente vai se sair melhor agora Vamos lá Ai, que parede O cara é meu rival agora hein Eu não sei se tem que pegar primeiro lugar Vou tentar pegar primeiro, tá difícil né Ó, rodou Mas vamos tentar pegar aqui pelo menos um terceiro Gráfico do jogo bem bonito É um jogo simples Mas graficamente bem legal Tá rodando perfeitamente aqui Sem nenhum tipo de lag, de travamento Galera, tô em quarto hein Ó, segundão Tração traseira é Daquele jeito Segunda volta Ah, passamos Maravilha Ainda jogamos o cara na brita hein Ah, os cara tá vindo Ó Nossa Segurar o cara na marra ali hein galera E nos Estados Unidos tem muito né Dessas corridas aí de demolição Só os muscle cars aqui hein Quer dizer, tem um ou outro aí que Não chega a ser um muscle car né Mas É isso aí Nossa Essas derrapadas você perde muita Se você não segurar rápido Você perde muitas colocações aí né Porque o carro ele Até você conseguir Ó Como os caras vêm galera ó Vem que vem Vixe, o cara tá aqui ó Bufando Lembrei do Cristine O carro assassino Não sei porquê Nossa Dá pra segurar muito não Os caras agressivos véi Vamo lá, vamo lá, vamo lá Primeirão, primeirão, primeirão Tá, terminamos em primeiro Maravilha Vamo ver agora se a gente conseguiu Opa, beleza Primeirão ali ó Haha Maravilha 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 Magavilha Vai lá Ó Aí você vai ganhando partes aí ó Tá vendo Dutos Dutos de ar foguete Maravilha Agora vamo lá Pra aquele load demorar Tipo Um ano depois Então aqui são carros da classe C né Pelo que aparece ali ó É... Ah não, ali são recordes da classe C Recordes pessoal É... Recordes de amigos né No caso pra jogar online E recordes mundiais Achei legal também aquele desenho ali Aquela animação do pistão ali Ao lado do carregando Achei que ficou bem legal E tem modo foto Dá pra fazer o... É... Modo foto também no jogo Esse jogo se eu não me engano Ele tem 11 gigas Pra quem quiser baixar Na Steam Ele tá cento e... Cara ele tá caro Ele tá cento e... Acho que cento e dezesseis Tá bom galera Mas é um jogo bem divertido Tá Será a mesma pista? É... 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 E aí galera Rodou, dançou aqui já Já era praticamente né Pistona de terra, tração traseira Alta velocidade Ó, como roda Nossa senhora Essa aqui vai ser Pauleira, nessa daqui já não dá mais Muito difícil Tinha que ser uma caminhonete Uma rural Nossa Roda hein fi Ó Deixa eu mudar o ângulo aqui de câmera O painel do carro não tem nada De dentro aqui dá pra você sentir como roda Ó Nossa Foi Show de bola velho Muito show Ó Rodou Sai Ganhei 100 XP's Ó o cara tá me prensando aqui ó É galera Vamos ter que refazer essa missão aqui Porque Essa não deu Essa já foi Ai Bati no pneu Nossa Nossa de novo meu Tô me perdendo aqui Ixi o cara vai me passar agora Fácil Nossa Desse jeito né Não tem como não passar Ai meu Deus O que eu tô fazendo Já era galera Vamos voltar aqui Reiniciar Vamos ver se a gente consegue pegar um primeiro lugar aqui de novo Deixa eu mudar o ângulo de câmera aqui Acho que eu vou pegar esse ângulo de capô aqui Vamos lá Galera eu não sei se o áudio vai sair legal Se vai ser o áudio do meu ventilador Eu vi que alguns vídeos que eu postei saiu com o áudio do ventilador Mas Eu postei mesmo assim porque dá um trabalho do caramba Eu postei o vídeo jogando Forza Um vídeo de 40 minutos E Foi quase uma tarde inteira pra postar o vídeo Uma internet de 120 MB Mas eu não trato No Sony Vegas Eu não edito Mas do jeito que eu gravo aqui eu jogo lá Porque é a diversão né velho O negócio aqui é a diversão Quem sabe futuramente Eu já postei algumas intros aí que eu fiz Mas Eu acho melhor postar aqui ó Nua e crua verdade velho Aqui ó Nós empurra hein Ai caraca velho É bem melhor pra controlar o carro assim Ó Estamos na quarta posição Vamos ver se dá pra pegar aí Alguma posição Melhor Está voando baixo de Mustang Enfim Ó Pior que só tem três voltas né meu Nossa Sempre essa volta né Camaro aqui Sai daqui Ó o Bumblebee aí ó Que que fizeram com ele Depois das gravações aí Vixi Joguei o cara na brita Não Ele saiu Nossa Tem alguém batendo aqui Yes Eu queria fazer um vídeo de 15 minutos aí Ganhando né Mas eu vou fazer perdendo Já estamos aí com 15 Putz Aí não acredito Eu estava em quarto Cai pra sexto Ah Mate não Galera Essa curva aqui da frente É onde eu estou Tem que frear bem mais atrás né O ponto de frenagem dela ali Senão Ó Saindo de traseira velho Também nós estamos com controle de tração Estabilidade Tudo desabilitado Ó Ganhamos aí Com as posição Mas aqui tem que ser no mínimo segundo lugar Vai dar tempo Nossa Daria pra ter passado agora hein Vacilei Bom Já era Galera Então esse é o canal Maricola Gamer Se você gostou já sabe Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações E é nóis Vamos voltar na sequência Tentando ganhar essa daí Beleza Então vou finalizar por aqui Pra fechar dentro do Do limite de vídeo que eu Que eu coloquei E é isso aí É nóis Abraços Valeu E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui